As novidades legislativas relativas à contratação pública em tempos de pandemia, é importante tratar desse tema porque seja a Lei 13.979, que seria, digamos, a lei geral do enfrentamento ao novo coronavírus, ela traz diversas novidades a respeito das contratações para uma contratação mais flexível em decorrência da emergência de saúde pública, mas outros diplomas também trazem esse panorama, por exemplo, as medidas provisórias que trouxeram alterações nessa Lei 13.979 e também uma última medida provisória do início de maio de 2020, a medida provisória 961 de 2020, que trouxe novidades a respeito de pagamentos antecipados, principalmente novos limites de dispensas de licitação. Há algumas distinções entre esses diversos diplomas e algumas polêmicas envolvendo eles.